Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a teacher Milena do inglasonline.in, aulas de inglês online. Hoje chegamos à terceira e última parte do estudo da canção When I Fall In Love, as dicas de pronúncia para deixar você cantando bem bonito. Are you ready? Let's go. When I Fall In Love Então aqui nós juntamos o When I e o Fall In. It will be forever. Or I'll, lembra que essa contração do I will, é só lembrar de pôr o L, a língua lá no céu da boca. I'll never fall in love. E na restless world, like this is, love is, aqui a gente junta o love com is, já que o E do love não é pronunciado, então love is ended before it's begun. And too many, aqui como várias vezes já vimos, and to, uma palavra que termina com D, uma palavra que começa com T, eu não tenho dois ataques aqui. Então eu não falo and to, e sim and to. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Essa palavra warmth, algumas pessoas ficam confusas, mas pensa no TH como aquele sopro aqui. Linguinha lá na ponta dos dentes da frente e aí depois de falar warmth, 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 você coloca o arzinho. When I, juntinho de novo, give my heart, it will be completely. Cuidado pra não falar completely. Esse E depois do T não é pronunciado, então pensa como se fosse T, L, Y. Completely. Or, I'll never give my heart. And the moment, novamente aqui, and the, só um som na junção. And the moment, I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Bom, não esquece de pegar o seu PDF lá no site pra você ter todas as anotações da pronúncia e passar o fim de semana inteiro aí cantando bem bonito, melhorando cada vez mais a sua pronúncia e o seu inglês. Lembre também que em junho nós vamos ter uma nova turma do Super Intensivo de Inglês. Se você tem interesse em saber mais sobre esse curso, não deixa de cadastrar o seu e-mail pra receber as informações, ok? O link também está aí na descrição dessa aula. Um ótimo fim de semana e a gente se vê na semana que vem com mais uma música aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu sou a Teacher Milena and see you then. Bye, bye!